E galera, antes de começar esse vídeo, aqui eu tô falando que eu tô muito noob Pra falar que vai ser hoje um noob versus o bebê, né bebê? Falei pai E o Cauê também pediu pra avisar, que é pra vocês deixarem o gostei É assim que fala Cauê? É isso que fala, gostei E deixar também um inscreva-se, que é muito importante E é isso, confere o vídeo, valeu, valeu É isso, agora vai começar o noob versus a criança, o bebê Cadê o bebê? Tô aqui pai, com a chupeta Tô aqui pai Galera, comecemos aqui o nosso querido Bad Boys Hoje eu tô aqui de noob, na verdade não tão noob assim, né? Uai, sou, sou mais roubado Mas o bebê é mais noob que eu, certeza É, não, só nada, pô O noob que é noob Pessoal, começando essa partida de Bad Wars Eu acho que esse mapa eu nunca trouxe pro canal, véi Será que? É verdade, nunca trouxe mapa pro canal Então, primeira vez, eu acho que eu nunca ganhei nesse mapa também Então, né, tem sempre a primeira vez Sabe o que você ia, galera? Isso aí é mimimi, mimimi Ih, não, mas quem faz mimimi é você Uai, sou, você que faz mimimi aí Não, sabe o que eu faço? Faço miau Que isso, é um gato? Sou um gato Uai, sou Ah, beleza Uai Vou pra ilha do... Qual que você é? Só pra eu saber Eu vou te matar Eu sou o... O Black Cadê? Ah, é Eu sou o Grey É Ô, peraí Eu acho que... Iiiiisso Eu ia aí por cê, mas cê já sabe que eu tô indo Então, rodaço E eu sou bobo Aqui não pode fazer time É proibido Mas se quiser, dá pra poder conversar O que que cê pode me dar? O que que cê pode me dar? Posso dar chupeta O que chupeta? Só se for diamante Só se for chupeta diamante Ou de esmeralda Essa aqui é de campo mesmo Ah, então eu não quero não Pode ficar com cê Tá bom Não vai ter Ah, pai Tem uma chupeta Não quero Cê vai ver Se você vir aqui Cê vai ter uma chupetada na cabeça Cê vai ver Eu vou mijar na cama, pai Vai Vai mijar na cama, meu Ai, meu Deus Que engraçado Galera, eu sempre gosto de jogar um B-D-Or Vocês curtem bastante E, mano Sempre bom jogar com o Lipão Que eu sempre ganho dele Opa, é o que Oi? A galera não deixou um like aí É verdade, galera Só Só quem Mano, eu vou falar uma coisa Posso falar? É o seguinte Pode falar Lipão Seguinte Mano, você quem tá aqui, ó Já vou olhar Eu vou tirar aqui rapidamente, ó Só pra você dar uma olhadinha na minha cara Olhou? Ó Deixa eu olhar É o olhinho Sabe aquele olhinho safatinho? Sabe aquele olhinho safatinho? Então Esse é o olhinho do like, velho Então você tem que deixar o like Pra ajudar naquela Divulgachão do noob E compartilhar pros amigos Amigo também Você tem amigo lá na escola E você quer que ele converse com você? Sabe aquele amigo que você não conversa muito Quer puxar um assunto? Pra você comer na hora do intervalo? Sabe aquele Ah, ele tem um lanchinho Você quer um lanchinho também? Divulga o vídeo Vai Eu falo que o Cauê também tá ajudando Então Divulga o vídeo Que ele vai gostar de ver os vídeos Pode Confia no Cauê Confia 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 O Cauê fala só coisa boa E se eu for já pra ilha vermelha já o Cauê? Ah, se for já Aí eu vou Aí eu vou achar bom, né? Porque aí você já vai destruir outra ilha Eu vou Eu tô tentando ir no branco aqui Porque o branco tá safadito Tá safadito Deixa eu ver aqui Peraí 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 Ai meu pai Ai meu pai Ai meu pai do céu Ai Aí Cauê Ai Um já foi, mano Um já foi Que isso? Esse bebê tá malvado, sou É, mano Eu falei que a chupeta hoje tá como, Cauê Tá como a chupeta? A chupeta tá depressiva Calma Uai, sou Já matei um E agora Vou destruir a cama dele E destruir Ah, moleque Aí sim Boa, pai Ai, pai Ai, ai Ai Dois de vida Dois de vida Matei Uh Ai, sou Tá brincando O próximo é você, hein, pô Fica ligado Não passou nada, pô O próximo é quem quer É você, meu Não é você, não É nada Eu já matei um aqui, mano Que isso? O azul já Deixa eu ver Ih, o azul tá vivo, Brasil Ah, não Não posso deixar isso Não pode Não posso Não posso deixar Ô, louco Não Cara Que safado Meu pai do céu Que safadinho o cara foi agora Eu tô com sete esmeraldas Cara foi inteligentíssimo agora O cara foi muito inteligente Desculpa Eu que Não, calma que foi noob também, né Não vi que o cara O cara tampou Ô, imagina Imagina assim Que você pulou Você pula mó bonitinho O cara vai lá e te dá uma cabeçada Dá uma cabeçada que eu voei Ah, mano Não acredito Ai, é tenso Ah, não Ele foi pra minha ilha Ai, meu pai do céu Não deixa Não deixa Ai, trap 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 Ô, ô Não quebra a minha Falou Nossa, véi Cê é louco Nossa, meu Mano Noob Não tem pra ninguém Bebê Ganhou hoje já, mano Nossa O meu foi Sabe quando passa aquele Sabe quando a sua mãe briga com você Porque você comeu um negócio da geladeira e não podia Sabe quando Sabe quando você fez alguma palhaçada e a sua mãe descobre Então O meu foi quase isso O cara chegou bem pertinho A minha mãe ia descobrir Aí Não deu certo Ufa É Esse foi por muito quase Ai Graças a Deus Ufa Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer outra armadilha aqui Ah, não Se o cara Ah, não O cara Vai fazer uma armadilha pra mim Pode vir, mano Ó, o cara De novo Você tá ligado Que eu sou bão, né, mano Aí, matei Boa, galera Ah O cara, mano O cara já vai perder todos os dias Mas eu vou fazer uma espada e matar ele Fica de olho Só segue o pai Que o inimigo cai Calma, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você por último Pra eu matar Ah Que isso, olha Que ousadia Alegria É Eu vou deixar você Não, eu vou deixar você por último Porque eu tô quase matando esse cara aqui Mas quando eu matar ele Você vai ver, safada Deixa eu ver aqui Ah Não tem medo não, mano Vou fazer minha espada Opa, tô vendo um barulhinho Opa Passou Será que sou eu? Será que sou eu? É o bebê? É o bebê? Nossa, o cara Não Meu Deus Meu Deus Não Alô Você não devia ter virado, meu parceiro Você não devia ter virado Que aqui O negócio É louco Vou falar pra você É louco mesmo É louco mesmo Aqui o Cauê É Aqui o noob É o noob Muito bom É o noob bom É o noob bom Pera aí que eu vou Mano, o cara tá vindo Nossa, meu Deus Aí eu fui no baço Aí eu merecia, mano É o noob noob bom Não, cara Vai quebrar É, Cauê Matei Agora já era Eu acho que já era pra você, Cauê Pera aí Eu acho que já era pra você, mano Você não vai destruir a ilha, não, né? Você não vai fazer isso Eu acho que já era pra você, Cauê Já era Não, não, fala isso Sabe por quê, Cauê? Não Não, não fala isso, Lipão Não fala isso, Lipão Eu tô muito bom, Cauê Ah, tá Ufa Ufa Ai, uai Agora mexeu meu coração Sabe, cara Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas, meu amor Vou matar o Lipão Vou, sim Mas o Lipão Vai morrer, sim Cauê O quê, o quê? O Lipãozinho Vai morrer, sim Sim, sim Ai, meu Ó, vamos lá Qual que você Falta, ó A gente pode fazer uma Ó, pode rolar uma amizade Pra destruir uma ilha Depois Cauê, volta pra tua ilha Pra você ver o... Pra você ver o... Pra você me ver da minha ilha Como que eu tô Que isso? Vou da tua ilha? Só É, só pra você ver como... Não, vai na tua ilha Pra você me ver Que você consegue enxergar minha ilha Só pra você me ver Tá, bom Peraí Peraí que eu vou no time Vou no time azul Ih, o time azul não tá nem, olha O time azul Vou no time azul 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 Ixi Caraca Quando você chegar lá Me avisa que aí Eu vou pra fora Pra você ver Como que eu tô Cauê Ai, meu pai Ai, meu pai Deus Corre Corre Ai, meu pai Não Não Morri Sou burro Morreu? Não acredito É lógico É um noob Tem um bebê na tua ilha Calma aí Tem um bebê na tua ilha Aqui, ó Ah, não Ah, não E aí, Lipão Podemos conversar, Lipão Que isso, hein, galera Não, Lipão Não, não Você podia até me matar Não, que honra Eu tô te devendo uma, então Tá vendo? Tá me devendo uma? Não, tá bom Tá bom Dessa vez Eu não vou te matar Que? Que? Ah, mano Aqui é tão forte É um aviso, cara Isso aqui é um aviso Ah, que Pra você ficar ligado Que o bebê não O bebê não Ah, entendi O bebê tá catinho Ah, é um aviso Tá bom É um aviso Tá bom Olha aqui Safadito Safadinho Safadinho Beleza Eu vou Não, daqui a pouco Tá em volta Você sabe disso Em volta? Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar o time azul Por você Não, não Pode ir lá, mano Sinta-se à vontade Eu não tenho cima Eu vou deixar você pegar recurso Pra você ficar bom Igual eu Não, eu vou deixar Pode ir lá Que eu vou fazer o seguinte Uai, senhor Fazer o seguinte agora Vou pegar recurso Pra poder, né Matar você e ele junto Opa Mas eu não vou ter misericórdia, não Agora eu tô bravo Você acha que você veio aí? Você veio aí? A gente tinha uma aliança Uma aliança? Boa É, mano Mas eu morri tão feiamente Ih, olha só Olha só ali no chat Tchau, tem nove esmeraldas Kill it Ih, cara Mano, eu não acredito Que bebê tá safado Que isso Que bebê safado Deixa eu, mano Mas não é mais safado Do que um cantor aí Entendeu? Entendeu? Ah, não, meu Deus Quem que é o cantor mais safado Do Brasil? Eu não sei, mano Ah, eu também não sei, mano Eu não consegui distinguir Não, eu não consegui distinguir, velho Você falou aí Mas eu não Também não Mano, a Elk Não consegui captar ainda A Elk, mano Vocês tão com muito esmeralda, velho Me dá um pouco de esmeralda Quer um pouco, Cauê? Eu já tô indo lá pegar Já tô indo lá pegar Não precisa não Obrigado Sua compaixão Seu amor e carisma Obrigado por você ser essa Eu sou amigo, né, Cauê? Eu sou amigo Ah, não Daqui a pouco vai acabar, né? Espera, espera, né? Deixa eu ver aqui Opa Será que vai acabar, mano? Opa E se eu falar pra você Que eu tô bom aqui no jogo? Você acredita? Você acredita? Bom, galera Falta só um Um time, né? Depois vai ter o confronto final Entre mim e o Noob Ok Ó, já vou deixar aí Bota aí nos comentários Qual que é a sua aposta Quem que você acha que vai ganhar? Será o time do Cauê? Será o time Noob? Ou será o time BB? Bota aí nos comentários Qual time você é? Lembrando que O time que Nossa Opa 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 Olha o ataque Olha o ataque Lembrando que o time que ganhar O outro perde Porque é meio lógico, né? O time que vencer O outro perde É Mano, galera Eu peço que votem em mim, tá? Obrigado Volta em mim aí Volta, volta Volta do Cauê Matei um Matei de novo Olha o ataque Olha o ataque Olha o ataque Nossa, Cauê Olha isso, Cauê Olha isso, Brasil Ah, meu Deus É agora, Brasil Ai, papai Olha só quem ficou pro final Seria o Noob e o BB? Então Então Não, não Vou ter que fazer uma coisa que eu não E agora, galera O que a gente faz? Eu vou dar Dois minutos pra você se equipar Que isso? O cara já tá, mano O cara tá safado Oxi Não, não, não Eu vou pisar de menos isso Pra te destruir, ó Galera Quanto tempo aí Vocês acham? Quanto tempo, galera Ó, em dois Ó, ó Só vou pisar aí mais uma vez no meio Galera, agora é o X1 final Botem nos comentários Quem vai ganhar Este final épico Lembrando que o vencedor Tem o direito de zoar o outro É isso Tem o direito de zoar Pagar o micão Pagar o micão Tem que pagar o micão, lógico, né? Porque o outro ganhou, né? Tem que pagar Beleza, galera Mas tá ligado que, ó Fala uma vez que o Cauê perdeu em PVP Eu nunca vi Sério Nunca Ô, louco, mano Nesse canal Vocês já viram? Galera, alguém viu aí já? Nesse canal? Nunca vi Então Você já viu alguém falar que eu perdi no PVP? Ah, não Peraí que eu só vou... Mano, é que você tem sorte de estar com espadinha de diamante Eu já vou terminar a minha agora Na hora que eu terminar a espada de diamante Pode vir, parceiro Tô com a espada de pé Eita, tá vindo o Cauê B Ah, mas você tá com vida Peraí Olha, tá roubando minhas esmeraldas Olha, tá jogando... Olha, que safado Tô com medo Sabe quando um cachorro tá com fome E aí te joga um pouquinho de comida pra ele vir? Uhum Eu imagino É o que eu fiz com as esmeraldas com você Ah, não Vai ter outra Que safado Fafado Ouviu só? Isso daí é mais do que micão, mano É mais do que micão Você vai ver Ô, Lipão Quem muito fala, pouco vive Já dizia Já dizia Já dizia O profeta O profeta Já dizia o profeta Quem muito fala, pouco vive Então vamos lá Não, mano A real que eu vou fazer isso Galera, posso fazer isso que eu quero? Posso? Vocês deixam? Deixa, né? Fazer Ah, não vai ficar muito tempo vivo não, Cauê Vai ser o PVP É o meu longo do planeta Você vai ver Vamos lá Mano Peraí Tem alguém aqui na minha ilha? Ah, Lipão É louco, meu Você é louco Ô, Lipão Tô aqui não, mano Fala aí, Cauê Ô, Lipão Que que é isso? Ô, Lipão Ô, Lipão Oi E esse ataque? Pesado Nossa, minha cama Pesado Ai, agora eu volto Tá tomando poção, safado Nossa Você também tá tomando poção Ah, você acha que eu venha Mas o bom é que eu tenho spawn ainda Ah, e eu não Ah, é verdade Que isso? Ah, não fiz gole Nossa, que merda Nossa Ah, nossa Não dá, né? Não dá com baixa memória, Brasil Não dá Não dá, Brasil Eu pensei que você ia me avisar, Cauê Pra gente fazer o duelo Nossa, foi trairagem, então? Foi trairagem, né, mano? Nossa, não, não, galera Eu acho que... Não, não, é verdade Foi... Eu pensei... Não, mas... Logo eu, bebê mais inocente Nossa, não, não Pior que foi... Não, foi a trairagem da trairagem, mano Porque você me ajudou Você podia ter me matado... Não, não Galera Não, não É de fato Isso foi uma trairagem Peço desculpas ao vivo em vídeo Não, não Quando o Cauê erra, é verdade Trairagem Então, galera Desculpa, não Mas você quer saber a real? Mas você quer saber? Você sabe o que eu fiz? Porque eu sou um noob Nossa, então você quer dizer que noobes não sabem jogar, né? São trairas Eles não... É porque... Não, galera Pede desculpa aí É verdade, mano Mas vai ter revanche, não vai? Não vai ter revanche? Mas eu quero, né, mano? Porque sabe que a vingança nunca é plena Ihhh Galera, então é isso Se você quiser a vingança Deixe nos comentários E é isso Muito obrigado por quem acompanhou até o final Tamo junto Até amanhã E Falou Tchau